O meu passado ele apagou Uma nova história começou A escrever, a escrever O velho homem já morreu Agora não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Ele vive em mim E o que passou não volta mais O que passou ficou pra trás Fez tudo novo Fez tudo novo em mim E o que passou não volta mais O que passou ficou pra trás Fez tudo novo Fez tudo novo em mim Ele mudou a minha história E transformou a minha vida Me vestiu com vestes novas E me calçou Fez de mim sua morada Hoje eu sou a sua casa Pois ele habita em mim Ele habita em mim Sou tua morada E o velho homem já morreu Agora não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Ele vive em mim E o que passou não volta mais E o que passou ficou pra trás Fez tudo novo Fez tudo novo em mim E o que passou não volta mais O que passou ficou pra trás Fez tudo novo Fez tudo novo em mim Ele mudou a minha história E transformou a minha vida Me vestiu com vestes novas E me calçou Fez de mim sua morada Hoje eu sou a sua casa Pois ele habita em mim Ele habita em mim Sou tua morada E o que seria de mim Se não fosse o teu amor E merecida graça E merecida graça E o que seria de mim Se não fosse o teu amor E merecida graça E merecida graça Ele mudou a minha história E transformou a minha vida Ele mudou a minha história E transformou a minha vida Me vestiu com vestes novas E me calçou E me calçou Fez de mim sua morada Hoje eu sou a sua casa Pois ele habita em mim Ele habita em mim Ele mudou a minha história E transformou a minha vida Me vestiu com vestes novas E me calçou E me calçou Fez de mim sua morada Hoje eu sou a sua casa Pois ele habita em mim Ele habita em mim Sou tua morada E me calçou E me calçou E me calçou Obrigado.